E ae, Chiafã? É bandido quem se fala, né? Me dá arraso, eu... DJ Bisse, vou bravo. Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Fica na treta, não põe o falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, curando Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Mudei, mudei, mudei Rio não vou te machucar, tá? Rio não vou te machuca, tá? Vou te arranjar o bico e vou te botar dela Botar ba mão, botar puta, botar pra Marie Sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, tapa na bunda do safadona Eu vou te ver, eu vou te ver